Olá pessoal, tudo bem? Olha só, no vídeo que eu vou apresentar hoje para vocês, eu falei sobre a relação entre você comprar um imóvel, viver de aluguel ou investir em fundos imobiliários. É uma dúvida muito comum, muito recorrente entre os investidores. Então vocês vão gostar desse vídeo, vale a pena conferir. Inscreva-se no canal e curta o vídeo para que possamos levar ainda mais educação financeira para outras pessoas. E a nossa assinatura Suno Premium está com 30% de desconto. Assine agora e confira todas as novidades. A área de investidor, Suno Portfólio, Carteira de Renda Fixa e muito mais. Baixe agora o e-book Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários. E você vai conseguir montar uma carteira de investimentos com os melhores imóveis do país, aprendendo a gerar uma renda passiva mensal. Basta você clicar no link aqui embaixo na descrição. Essa é uma pergunta que, por algum motivo, eu tenho recebido muito. As últimas semanas esse tema foi bastante debatido. que essa questão, se vale a pena você vender um imóvel, comprar cotas de fundos imobiliários, ou se vale a pena você não comprar um imóvel e já investir direto em fundos imobiliários e com o aluguel dos fundos imobiliários você pagar um aluguel para morar. Enfim, são vários pontos aí que a gente tem que destacar. Um assunto como esse, que envolve questões culturais. O sonho da casa própria é uma questão cultural no Brasil. Até hoje você vê alguns apresentadores de televisão usando esse termo para falar isso com a população, falar com a sociedade. Então a gente entende ainda que o sonho da casa própria é uma questão cultural que está enraizada há muitos anos e a gente não vai conseguir virar essa chave tão rapidamente assim. Então o que você tem que entender é que a sua decisão vai impactar as pessoas que estão à sua volta. Então o que eu quero dizer é que se você optar por investir em fundo imobiliário ao invés de comprar uma casa própria, esta decisão vai englobar as pessoas que estão à sua volta que ainda carregam toda essa cultura de muitos e muitos anos atrás, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Então esse é talvez um dos pontos mais desafiadores. Toda vez quando alguém me pergunta sobre essa questão, ele sabe que do ponto de vista matemático, do ponto de vista racional, investir em fundo imobiliário pode ser mais vantajoso do que ter uma casa própria. Mas a gente não pode levar em conta exclusivamente uma decisão racional. Nem sempre uma decisão racional deve ser usada na maioria das vezes na nossa vida. Ainda mais quando envolve questões familiares. Então a decisão de você investir em fundo imobiliário ao invés de ter uma casa própria impacta as pessoas que estão à sua volta. A relação familiar, os seus pais vão te cobrar de uma maneira diferente, os seus irmãos, a sua família, os seus avós e alguns de seus amigos. Poxa, Barone, mas eu tenho que pensar em mim ou tenho que pensar nas pessoas? Eu não quero aqui ser conclusivo, eu quero aqui provocar reflexões em você. Talvez você tenha que tentar gerenciar isso da melhor forma possível para que essa decisão seja discutida e debatida em família para que você possa ter o aval deles explicando detalhadamente todo esse plano seu de investimentos. Então, de novo, do ponto de vista matemático, é muito provável que você vá concluir que investir em fundo imobiliário é mais vantajoso. Mas na vida, nem sempre a matemática, nem sempre a decisão racional, ela deve ser superada. Pois bem, qual que é o risco aí de você, então, comprar uma casa? Então vamos lá, Barone, me ajude a debater com a minha família, me ajude a levantar esses pontos. O risco é você comprar uma casa ou um apartamento, comprar uma moradia própria, gerar um passivo de 20, 25, 30 anos. O que é um passivo? Você faz lá uma parcela que vai ter um carrego por 20 anos, e você, então, perder toda a fase de acumulação da sua vida, porque você tem que pagar essa conta. Então veja como também tem um argumento muito forte do lado de cá, tá? Não, Barone, mas eu tenho um salário muito alto, eu recebo 20, 30 mil por mês, e essa parcela da casa vai ser mil reais. Aí eu te pergunto, será que vai ser isso mesmo? Será que uma pessoa que ganha 20, 30 mil reais, ela vai querer morar numa casa que uma parcela é de mil reais? Então, por isso que eu falo, tem muitas pegadinhas aí no meio do caminho que você tem que avaliar a sua vida. Cada um de nós sabemos o tamanho das nossas receitas, sabemos o tamanho das nossas despesas, e com isso sabemos o nosso padrão de vida. Então, muito cuidado, de novo, não se engane pela matemática, não se engane pelo padrão de vida. São duas coisas que você vai ter que equilibrar aí. Então, de novo, qual é o meu risco? O meu risco é comprar uma casa, gerar um passivo e nunca conseguir juntar dinheiro, porque eu vou estar pagando prestação de casa, vou estar pagando prestação de carro, vou estar pagando as despesas gerais, os meus estudos, depois estudos da minha família, dos meus filhos, e nunca conseguir juntar dinheiro. Então, esse é o pior de todos os riscos. Vamos lá. Outro ponto que eu quero provocar reflexão em vocês. Fatores definitivos e variáveis. Cada um de nós aqui, nós temos várias pessoas que estão nos acompanhando aqui, muitas coisas já estão meio que definidas na nossa vida, e outras ainda podem mudar muito. Então, vamos pensar naquele jovem com 25, 27, 28 anos de idade, que ainda está em processo de namoro, noivado e casamento, ainda nem casou, ainda nem teve os filhos, ainda não sabe exatamente se essa esposa ou marido vai passar num concurso público e, de repente, ter que mudar de cidade, ou vai conseguir uma boa oportunidade de trabalho numa multinacional que fique em outra cidade. Ou seja, você ainda não pode se enraizar porque você tem muitos fatores variáveis na sua vida. Um argumento forte de você usar para a sua família é esse. Como que eu vou comprar um apartamento agora, que é uma decisão de longo prazo, sendo que eu sei que muitas variáveis podem me impactar agora. Eu estou num processo seletivo para passar num concurso, uma seleção de emprego de uma multinacional que fica, vai, a 100 quilômetros daqui. Como é que eu compro um apartamento aqui agora? Como é que eu enraizo aqui agora? Só porque o meu pai quer? Só porque minha mãe quer? Só porque minha avó, meu avô fala que quem compra terra não erra? Cuidado com essas questões culturais. Então, de novo, faça uma ponderação na sua vida. Quanto que você tem de variável? Quanto que você tem de definitivo? Nossa, Barone, realmente, se eu tivesse hoje dois filhos, eu ia querer que eles estudassem na escola tal. Essa escola, às vezes, está longe dessa casa que você quer morar. Para que você vai complicar a sua vida? Para que você vai perder a qualidade de vida? Então, assim, tudo isso você tem que entender que a decisão, de novo, da casa própria não é igual você ir lá e comprar uma camiseta que você não gostou e amanhã você pode trocar ou simplesmente doar essa camiseta. Não. A compra mal feita, mal planejada de um apartamento, de uma casa, de uma moradia, ela pode descarrilhar um trem para toda a vida. Você pode se endividar durante toda a vida, você pode ficar infeliz durante toda a vida e uma série de outras questões. Tá bom? Quando você compra uma casa, você está comprando os problemas daquela região, você está comprando os problemas daquele prédio, dos seus vizinhos. Então, você pode também gerar uma insatisfação na sua família quase que definitiva. Porque agora, para você vender esse apartamento e ir para outro lugar, você vai ter todo o processo, de novo, de venda, de corretor, de cartório. Então, veja, você vai ter que mudar. Porque, nossa, a minha esposa ou meu marido não aguenta mais aquele vizinho, ou aquele barulho que eu não sabia que tinha, ou aquela avenida que é barulhenta, né? Ou aqueles eventos que acontecem lá perto que impactam aqui, porque toda hora está o carro cheio, ou eu moro perto de uma escola que toda hora tem carro estacionando na minha porta. Enfim, você, às vezes, vai descobrir os problemas depois de morar naquele local, né? Então, até uma dica que eu dou aqui meio off topic, é nunca tome uma decisão de moradia sem antes realmente vivenciar por alguns meses morando naquela região, né? Tente fazer um contrato de curto prazo até para você experimentar. Mas essa é outra situação, é só um comentário adicional. Agora, vamos lá. Pelo lado dos fundos imobiliários, você ter ativos com mais liquidez, você tem muito mais liberdade, muito mais flexibilidade para tomar decisões. Ou seja, por mais que fundo imobiliário seja para longo prazo, se em algum momento você tiver que tomar uma decisão, você, poxa, com dois dias o dinheiro está na sua conta, você não precisa ir no cartório, você não precisa ir em lugar nenhum. Então, essa liberdade, esse sentimento, ele te conforta muito também. Ele melhora muito o seu relacionamento familiar, justamente porque você consegue mostrar para as pessoas que essa liberdade é qualidade de vida. Você não estar enraizado nos problemas, te liberta muito. Então, você tem que ter esse discernimento também que os ativos mais líquidos, eles tendem a ter um potencial de flexibilização, de liberdade, de conforto mental muito grande para as pessoas, tá bom? O imóvel, gente, ele é um ativo imobilizado. É um ativo imobilizado, é uma coisa que entra no seu balanço, no seu Excel como um ativo imobilizado. Agora, eu quero dar uma dica para vocês refletirem, tá? Se o ativo imobilizado for pouco representativo dentro do seu patrimônio líquido, de repente, não é tão problemático assim ter um apartamento. Baroni, transforma isso em números. Se você está almejando comprar uma casa, um apartamento de 300 mil reais, 400 mil reais, mas o seu patrimônio líquido ali, ele é de 3 milhões, ele é de 2 milhões, aí eu já não vejo tanto problema assim. Porque dá para você ter a flexibilidade e, ao mesmo tempo, atender talvez uma demanda familiar maior, um objetivo maior. Então, dá para você dividir isso também dentro da sua família. De novo, pessoal, quando a decisão é individual, tudo é mais fácil. Quando a decisão é familiar, tudo é mais complexo. Você não toma uma decisão individual esquecendo da sua família. Seja a sua família pais, avós, tios, parentes, primos, e seja a sua família também direta ali, os seus filhos, sua esposa, seu marido. Então, muito cuidado com essas decisões arbitrárias. Elas podem gerar efeitos colaterais gravíssimos. E aí eu vou falar uma coisa aqui bem impactante para todos vocês, que eu quero que vocês reflitam muito sobre isso. Uma decisão mal tomada, você vender o seu apartamento para investir em fundo imobiliário, e amanhã esse fundo imobiliário cai a cotação, o seu marido, a sua esposa vai te cobrar isso daí, você pode perder a sua família com isso daí. Imagina, você compra fundo imobiliário, cai a renda, você às vezes faz um mau investimento, e eu estou falando fundo imobiliário, mas talvez pode ser até outros investimentos. E aí essa performance não vai bem, na cabeça dos seus familiares, você tinha 300 mil, e agora você tem 250, eles vão realmente te agredir muito com relação a isso. Quando eu digo agredir, tomando cuidado das palavras aí, eles vão, na verdade, te condenar por isso, eles vão, na verdade, buscar sempre argumentos para mostrar que você estava errado. E isso vai muito impactar a sua autoestima, vai destruir toda essa relação familiar que você criou, justamente porque você tomou uma decisão arbitrária. Se essa decisão tivesse tomado em família, em núcleo familiar, isso não aconteceria, porque todo mundo estava consciente dos riscos, todo mundo estava consciente das vantagens e das desvantagens. Então, cuidado com essas decisões arbitrárias, tá bom? Se você optar por morar de aluguel, se você optar por vender o seu apartamento e investir, não fique mudando demais, porque as mudanças muito constantes também podem gerar um efeito colateral. Mesmo que você opte por morar de aluguel, faça, se você for optar por mudar, faça mudanças mais esparsas, mais distantes uma da outra, para que você possa estabelecer também esse conceito de ninho, de núcleo familiar para todo mundo, tá bom? Como eu disse, são decisões sempre familiares. Eu estou usando muita palavra família aqui para que vocês entendam que comprar fundos imobiliários ou investir diretamente não é uma decisão só matemática, só racional, porque se for, essa live ia durar 10 segundos. Pessoal, vale mais a pena ter fundo imobiliário do que comprar um imóvel. Acabou a live. E não é assim. Vocês já me conhecem há mais tempo e sabem que uma decisão dessa natureza, ela não deve ser feita tempestivamente, ela não deve ser feita única e exclusivamente pelo lado da matemática. Bom, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. De novo, se você fez alguma coisa, comprou fundo imobiliário, vendeu a casa, comprou fundo imobiliário e arrependeu, não se culpe também por isso. Lembre-se que os erros fazem parte da vida de uma pessoa, fazem parte da vida de um investidor, nada impede de você reverter. E a inversa também é verdadeira. Se você está se decidindo aí a vender ou comprar fundos imobiliários ou vender fundos imobiliários para voltar para os imóveis, também não tem problema nenhum. Acho que todo o processo é reversível. Se você comprou um apartamento e se arrependeu, pode vender e voltar para fundos imobiliários. Gente, o vento vai para os dois lados. Eu acho que vale muito, às vezes, você testar e tomar uma decisão consciente do que tomar uma decisão, aquela velha história, é melhor você ficar vermelho uma vez do que amarelo para o resto da vida. Essa frase é muito importante na vida das pessoas, ou deveria ser muito importante na vida das pessoas. Você entender que o erro faz parte de toda e qualquer família, de todo e qualquer núcleo familiar. O importante é que você busque sempre a melhor decisão, busque sempre o conforto. Então, isso é fantástico de você sempre refletir.